Olá, eu sou o Zipolini e acertei de participar do Cestas Impossíveis Sky. Confira você mesmo. Fala aí Gui, Deodato, aqui no Pedro Urcão, a gente voa alto aqui, porque você pode mostrar diferente pra gente. Estamos esperando, valeu! Fala aí Gui, Deodato, aqui no Pedro Urcão, a gente voa alto aqui, porque você pode